A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Durante a semana, a Borracharia do Paulinho, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, esteve mobilizada em ajudar o CAP. A Borracharia recebeu doações de caixas de leite que foram feitas pela comunidade. O CAP pede ajuda de doações para que a entidade possa continuar atendendo 11 idosas que residem no local. Sem repasses públicos desde janeiro desse ano, o CAP tem sérios problemas financeiros. Outras entidades também estão mobilizadas para doações que podem ser entregues na sede do CAP, na Avenida Camacuã, número 551. Faça como a Borracharia do Paulinho, ajude você também uma entidade de tapas.